Tudo bom? Eu sou o... Bom, galerinha, alguns dias eu já tava na internet vendo alguns trotes E eu achei uma tag, um desafio muito legal O Luiz... Oiê Ele colocou algumas palavrinhas aqui E eu vou ter que passar alguns trotes, mano Então vai ser muito complicado, velho Tô com medo que você colocou ele Mano, ó, primeiro os trotes eu fiz de boa Bom, mas depois vai dar uma compensada Primeiro é só pra pegar o rio Então, meu, se você quer mais tags ou mais trotes, meu Deixa o seu like agora no vídeo, beleza? E é isso aí, beleza? Então vamos lá Você tá me ouvindo? Sininho Mano, tem que falar um bagulho pra você, mano Valeu Mano Você lembra aquela noite, mano? Que noite? Mano, aquele rolê que nós deu e tal Qual, na 2? Mano, a última vez que a gente foi na 2, lembra? Hum... Acho que eu lembro Ah, tinha até um camarote lá na Verde que entrou Sim, sim Sério? Não é que tem? Mano, agora que eu lembro desse negócio de entrou o camarote, mano Então, mano, aquela noite, mano Eu descobri que eu era bonhola, mano Caramba, hein? E aí? Você sentiu uma coceira? Mano, para de me zoar, mano Você sentiu uma coceira? Mano, você sentiu uma coceira? Mano, para de me zoar, mano É... Sabe como que eu descobri isso? Como? Mano, uma novinha me deu um fora, mano Uma novinha, mano É, mano Eu senti um ano de idade Que novinha é essa? Mano, a novinha me deu um fora, mano Quantos anos, velho? Mano, eu era muito nova, mano Como é que é? A novinha me deu um fora, daí eu virei boiola, mano A mina... Ah, a mina é de 14 anos, te deu um fora? É, daí eu virei boiola Ah, então quer dizer que você não conseguiu pegar novinha de idade? É, mano, mas sabe por quê, mano? Você virou boiola Mas sabe por quê? Por quê? Eu estou pensando em adotar um filho, mano Mas isso não faz sentido nenhum, meu amigo Ah, entendi Que se você virar boiola, você não quer adotar É, mano, eu estou pensando em adotar um filho e chamar ele de uizinho, mano Nossa, nervoso Mas isso não faz sentido uma corda, agora não resta não Mano, meus amigos, ninguém me apoia Eu não ia apoiar ela, não Eu estou gravando um vídeo, Rick Eu sei que está Mano, por que você não me atende? Mano, porque não está funcionando Não está funcionando, não está merda Tá, ô, deixa eu falar com você Estou falando, já Mano, você está grosso comigo hoje, né? Mano Mano, se pá, eu virei fã do Justin Bieber Eu vou no show dele, mano Ah, mano Como assim que você vai virar fã? Ah, sei lá, mano Mal curtir o estilo dele e tal Aí eu vou cobrir todas as minhas tatuagens E vou fazer igual a dele, mano Por que, mano? Está perto dali Ah, mano, como você muda bom assim, mano? Ah, sei lá, mano Você não muda, às vezes? Mano, mas do nada Virei fã Foda-se Ah, mano Sei lá, tipo, igual aquela música lá Que eu, você e seu irmão ouve Que cena mais linda Será que sabe? Não Mano, você está brincando comigo Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando O casalzinho aí? Ah? Você não conhece essa música? Oh, eu tenho doença hoje, mano Por que, mano? Você é louco? Você está falando? Ah, mano, sei lá, mano Soltei vários peidos hoje Soltei vários peidos hoje Ah, mano No, 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 no Meu vídeo, mano Focou, mano Foda-se 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 Que eu soltei vários peidos hoje Ah, normal, mano Todo dia você faz isso Daí, mano Eu peguei os peidos e bati na cara dela, mano Dela Dela Tá gravando, né? Sabe, perói É, não posso virar fã do Justin Bieber, não? Não posso virar fã do Justin Bieber? Ah, mano Não é que, tipo, nada Ah, vou soltar pedido, mano Nem vindo de mim? Não, nada tem sentido Com uma calma gravando Tá, ô, eu vou acabar de gravar Depois eu vou colar aí Falou Eu tentei ligar pra várias pessoas Mas ninguém entendeu Então eu vou ligar pra um amigo meu Aqui da cidade, beleza? Aquele que gravou aquele vídeo de futebol aqui comigo O Gado Alô Fala, lixo Onde você tá? Tô, mano, eu tô no shopping com a minha mãe, velho Nossa O que você foi fazer aí, mano? Ah, eu tava comprando tudo Eu vim com ela comprar Mano, deixa eu falar com você Posso falar com você rapidão? Lógico, né? Mano, você fala eu tô cagado, mano Como assim? Mano, acabou o papel em casa, mano Hã? Ê, mano Eu tô cagado aqui O que eu faço? Mano, é... Sei lá Se mancar Se eu pegar um pano Se mancar Um pano, sei lá Uma coisa assim Ah, mano Você vai ter que pegar Cadê o Luiz? Mano, ele tá dormindo, mano Puta que pariu, velho Mas sabe o que eu tô com medo? Hã? Sabe o que eu tô com medo? Hã? Mano, eu vi uns parassacinos aqui Pai de casa Você vê uns palhaços É, sabe aqueles palhaços assassinos? Pois, mano Ah, eu tô com medo deles, mano Que? Mano Mano, o Luiz tá dormindo mesmo? Você tá sozinho em casa? É, mano Oi, vocês dois? É Oi Então, mano Esse dia eu tava lá na dois Eu bati numa menina lá, mano O que? Bati numa menina lá Mano, você tá gravando aqui Seu arrombado Seu arrombado Você tá falando nada com nada Eu achei que ele tava gravando alguma coisa, velho Eu estraguei, eu estraguei Não, eu tô suave Mandou um salve, cadu E aí, galera, salve Fui trollado pelo UFO Não sei A Cristiane soube Fala, Gadu Que choque Começou a falar nada com nada Falei Ah, que louco Pela vez até acredita, né? Do jeito que ele é louco Mas demorou Depois eu te ligo Depois eu ouvi o vídeo Demorou, então Demorou Falou Falou, dá Ah, mano Eu ia acreditar Que tu tava cagando Ah, mano Como é que eu tenho que acreditar que tu me ligou pra cagar? Eu passei lá, passou a papel toalha Sei lá, eu tô no chuveiro Passa um fã Passa um fã Passa um fã Eu disse isso no meu amigo Sem muitas vezes que ele já fez isso Eu tô cagado Mas, galerinha Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa muito like Se tiver muito like Eu trago a segunda parte, beleza? E é isso aí Então, eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço e... Um beijo